Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um Halé News aqui no Blog Halé. E galera, o seguinte ó, eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, sempre espera o final de semana chegar pra jogar aquele jogo top demais e curtir, claro, na faixa. A gente sempre tem os Free Play Days, mas a parada nesse final de semana ficou mais profissional, porque vocês vão poder jogar um jogão na faixa e curtir ele, tá? Antes disso ó, pra ajudar o canal a crescer e pra você não perder nenhum vídeo, dá aquela moral pra mim por favor, porque não custa nada, clica no like aí ó, clica no joinha e se inscreve agora no canal, tá? E esse jogo galera, é nada mais, nada menos do que o Watch Dogs Legion galera, a Ubisoft anunciou uma nova promoção relacionada ao Watch Dogs, que vai permitir a gente jogar o jogo gratuitamente entre 25 e 29 de março no Xbox One, Xbox Series X e S, tá? Além do Play 4, Play 5, estádio e PC através da Epic Games. Dessa forma a gente vai poder desfrutar o jogo sem pagar um único centavo, o que equivale a poder recrutar todos os personagens que vemos, sem qualquer tipo de restrição, bem como entrar tanto na sua campanha single player, como nas suas diferentes modalidades online galera. E na verdade também podemos participar de todas as atividades de mundo aberto que a aventura nos oferece, como jogar dardos ou lutas de rua. Claro aí, existem algumas restrições, tá? Que essa versão de teste só nos permite explorar metade dos bairros do jogo, mas tendo em vista aí, ó, que o jogo está completamente aberto, exceto essa parte, né? E a história está limitada aí até a missão Skylar, sim, tá? Mas vale a pena demais você curtir essa belezinha na faixa. Inclusive, galera, ó, só para avisar todo mundo aí, descontos, tá? No Xbox do dia 23 até o dia 15 de abril, ele vai estar com 50% nas edições Standard e Ultimate, tá? Então vale muito a pena você pegar. E para você que vive procurando gente para jogar, olha a oportunidade. São mais de 11 mil pessoas que me seguem no Instagram, BlogHaleu, e eu acabei, nesse exato momento, de deixar um post exclusivo nos meus stories para você entrar e divulgar a sua gamertag para toda a galera. Então, como é que você faz? Entra agora no Instagram, BlogHaleu, segue de uma vez, me segue, entra nos stories e arrasta para cima que você vai direto para a postagem divulgar a sua gamertag, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, tamo junto e misturado, e Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, galera!